Opa, boa tarde pra você nesta sexta-feira, final de semana chegando, que bacana e hoje trazendo grandes notícias pra você que nos acompanha com grandes vitórias ontem dos times da nossa região no basquete, no vôlei, no handball e ainda a gente vai falar hoje tudo sobre o futebol feminino no Brasileirão, também vamos falar de futebol masculino com a mantiqueira que precisa vencer esse final de semana e todas as informações do esporte da nossa região, junto com a Copa Band Vale de Futebol Amador e a Copa Band Vale de Futebol de Base, que também começam nesse final de semana, ou seja, programa cheio de informações pra você que nos acompanha. E aqui comigo o meu super parceiro Antônio Carmo, boa tarde. Boa tarde. Avante Palmeiras, trazendo aqui o Gil de Souza e boiou Flamengo. Falando em Palmeiras, abraço pra você e pros amigos da Band, um abraço aqui pro Aurélio Leite, que é palmeirense, nos assiste todos os dias, diz que mandou um abraço pra você, o melhor programa esportivo da região, ele é lá do bairro Mississipi, em Jacareí, e nos acompanha todos os dias. Fica atento aí Aurélio, que tem muita coisa hoje, hein? É, hoje o programa tá cheio, precisava de umas duas horas pra gente falar tudo com todos os detalhes, né? Vamos começar falando de basquete, primeiro jogo aí da decisão do Paulista, foi um verdadeiro teste pros cardíacos aí, né? O São José Basquete e o Moji fizeram uma partida muito disputada, vencida pelos joseenses, com a sexta nos últimos segundos de jogo. Veja aí como foi. A partida foi um sufoco só, um teste cardíaco para os torcedores. O São José saiu na frente, o jogo estava tão equilibrado que o empate persistiu até os últimos quatro segundos do primeiro quarto. Aí veio esta sexta de Gustavo, que deu um ponto a mais para os adversários, 24 a 23. Na sequência, o placar continuou apertado e foi a torcida joseense que empurrou a equipe do Vale. Jamal entendeu o recado e fez esta bela sexta, que deu uma pequena vantagem aos donos da casa, 41 a 40. Na volta do intervalo, Bruno se destacou, primeiro com as cestas de três. Depois, ele marcou esta e virou o placar a favor dos anfitriões, 64 a 62. Mas o jogo continuou indefinido até o último instante. Estava tudo empatado quando o Renato salvou a noite e marcou esta sexta no segundo final, dando vitória ao São José. E olha que o juiz ainda segurou a partida por causa de quatro décimos de segundo. Mas o placar se manteve, 81 a 79. É legal, mas acho que todas as sextas são importantes dentro dessa partida. Eu tenho que agradecer a equipe pelo trabalho maravilhoso que fez esta noite. e conquistar uma primeira vitória. A vitória em casa faz toda a diferença para o São José, já que o título do campeonato vai ser decidido lá em Mogi, no ginásio Hugo Ramos. A próxima partida da série melhor de três está marcada para este sábado, às 2h10 da tarde. Acho que a responsabilidade é deles, né? Como eu já tinha falado, eles jogam duas partidas em casa, são os favoritos no campeonato, investimento alto. Nós estamos buscando um lugar ao sol aí, estamos trabalhando bastante. Vamos lá para buscar uma vitória sim, mas acho que eles têm mais responsabilidade que a gente nesses dois jogos lá. É, só umas palavras do Cris Armédio, que está com a bola toda, Antônio Carmo. E a pressão, Antônio Carmo, continua sobre o Mogi das Cruzes. Obrigação é deles. Andressa, alguns detalhes importantes. O jogo de ontem é maravilhoso. O basquete tem essa possibilidade, né? De oferecer momentos como o de ontem, em que se define no último segundo. E a gente já viu tantos e tantos jogos assim. Com certeza, e quem é o amante do basquete, quem gosta de acompanhar, de jogar, de ver, sabe que é realmente o esporte que oferece esse maior número. É o tempo inteiro, né, Carmo? Não é só de vez em quando. No final, Andressa, por mais, às vezes você está com 20 pontos na frente, o adversário vira, tudo se define no último segundo. O jogo ontem, por exemplo, se arrastou em um determinado momento no último período. O São Zé, de repente, deu uma travada, não conseguia ir, não conseguia chegar. E no finalzinho, né, teve, tinha a chance de ganhar o jogo, de repente, quase que o Mogi consegue, passa na frente e tal. E aquela última bola extraordinária, faltavam dois segundos quando o São Zé teve a bola e com quatro décimos restante, saiu a cesta do Renato, na grande jogada do Pedro. E aí o São Zé passou a frente depois, com quatro décimos, o Mogi não conseguiu fazer a jogada. Mas o time do São Zé está de parabéns, né? E o Cauê ainda foi e bateu a mão da bola para estar com certeza mesmo que não ia ter nenhuma cesta, né? De qualquer maneira. André, a gente já falou aqui, ninguém ia imaginar, com certeza, acho que nem os próprios jogadores, que há dois meses atrás, quando começou o campeonato, hoje o São Zé estaria a uma vitória. Ah, que jogada do Pedro, é espetacular. Em cima do Mogi das Cruzes ainda, né, cara? Em cima do Mogi, ninguém ia imaginar. E como eu disse ontem, para o time hoje, o vice-campeonato não está bom, não. Eles querem o título e tem que brigar pelo título mesmo. Pode não vir o título, mas o Cris está de parabéns pelo trabalho e ele está certo. Agora a obrigação é toda do Mogi. O Mogi, com seu investimento, contratou o Léo Taylor do Bauru, jogador de seleção brasileira. Tem Xamel, tem... E aí o São Zé já ganhou duas vezes do Mogi, né? Na temporada regular e agora. E o jogo amanhã, duas e dez, é complicado. O Mogi vai ter que jogar horrível, calor desgramado. Mas o São Zé mostrou que tem bola, sim, tem basquete para brigar pelo título. Ontem a vitória era fundamental e ela veio. Parabéns ao time, à comissão técnica, à torcida, realmente, pelo momento extraordinário dado ao Sport José. É, eu estou nos dois a zero para o São José ainda. Que participações do nosso público, né? Estou aprendendo com o Carmo aqui, que tem a boca santa. Sandra Camargo, um banho de basquete ontem no ginásio de esportes de São José. Sábado, nós fecha o caixão. São José, campeão. E assim como a Sandra, muitas outras participações aqui no nosso Facebook, Antônio Carmo. E a gente viu ali na última sexta, a gente vai mostrar daqui a pouquinho com mais detalhes a última sexta, com narração de ver a Júnior. Vai ser legal. Fique ligado, você do basquete, você vai ver um momento sensacional. É, e no basquete muitas vezes não tem esse fair play não, Antônio Carmo, que acontecia. É decisão, o jogo foi memorável e o hábito deu os últimos segundos, os últimos décimos. Vai não ter jeito, o tempo está marcado, tem que ser, né? E o Mogi das Cruzes tinha que apertar o caso ali, né? Luiz Galvão Rudiero Frade falando aqui da boa vitória do basquete também. A Fernanda Facágio falando que quase teve um infarto ontem no ginásio Lineu de Moura. Valdecir Aparecido, bela vitória do São José Basquete. Muita emoção do começo ao fim do jogo, vamos trazer o título amanhã. Alex Lopes, parabéns São José. Leandro Bustamante, feliz aniversário para você, Leandro. Aniversariante do dia, nada melhor que comemorar essa vitória do meu São José Basquete. Eu acredito neste título, na união do grupo, que está fazendo a diferença. Tem uma ali, André, você não sei quem é, subindo ali. Subindo mais um cadinho aqui. Então é da Fernanda Facágio, ela viu você no Shops. Não sei se eu ou você, ficou com vergonha de... Acho que Carmo, é você, eu fico com vergonha de falar oi. Lê meu recado aí, bela vitória e comemoração. Enquanto a gente nos encontra e fala com a gente... Ah, eles são metidos, não vem falar com a gente. Para nós é um prazer, pode falar. É, tá certo. Vamos sair aí do quase título do São José Basquete, vou para o rebaixamento do Jacareí, do técnico Deco, que ontem perdeu para a Franca. Havia perdido o primeiro jogo para a Liga Sorocabana e ontem perdeu para a Franca. Ou seja, está rebaixado para a Série A2, digamos assim. O jogo ontem, 61, 47. Mostra também que Franca está mal das pernas, né, cara? Não é todo que está disputando o rebolo aí. O Jacareí, ele perdeu todos os jogos que fez no campeonato, todos. Aí não dá para reclamar. Pagou caro por ter entrado com um time mais simples num campeonato muito complicado. E para piorar para ele, essa reta final foi contra adversários fortes. Franca, Limeira que acabou desistindo. E o Sorocaba, que tem um nível, não é tão assim, mas jogou em casa. E no primeiro jogo quase venceram o Sorocaba, deixaram passar a bola na prorrogação e aí conseguimos. De novo acontece o que aconteceu da outra vez, tem que se preparar melhor para jogar o Macerão, que é bem complicado. É, o pessoal aí da Prefeitura de Jacareí, o pessoal do comércio também, a gente sabe que os torcedores precisam ajudar mais o Jacareí, investir mais no time, porque não dá para fazer tudo sozinho e sem dindim, aí fica difícil. O basquete é caro, é um esporte caro. Se você não tiver dinheiro, não tiver uma condição melhor, você não consegue trabalhar bem. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar das vitórias do Taubaté Handball e também do Taubaté Volley nos jogos e também o fim de semana com muitos jogos de destaque, com o início aí da Copa Band Vale de Futebol Amador, a Libertadores do Vale e também da Copa Band Vale de Futebol de Base e ainda hoje mais basquete. A gente volta já já.